Eu quero dizer pra você que vai ser tudo diferente na tua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre você um tempo novo. Prepara o teu coração, porque tudo que deu errado no mês passado, agora em abril vai dar certo. Todos os sonhos que se frustraram no mês passado, agora em abril vão se realizar. Todos os teus planos e projetos que fracassaram no mês passado, agora em abril vão se concretizar. Você vai se alegrar naquele lugar onde tanto você chorou. Você vai comemorar naquele lugar onde tanto você já pensou que nada daria certo. É Deus dizendo pra você, é um tempo novo que eu faço chegar a você. Te prepara, porque você vai dar o brado de vitória. Tudo vai ser diferente. Se você crê ter uma posse, confirma aí nos comentários com teu amém.